Você mentiu. O outro teste que me mostrou era falso. Como descobriu? Já me disseram que sou bem detalhista quando se trata de documentos importantes. Talvez não seja tão bom quanto pensa ou teria descoberto antes. Tá bem, então foi algum tipo de teste. Você me chantageia e põe meu trabalho em risco. Mas, cara, todo mundo saiu no lucro. Esse cliente novo vai nos trazer milhões. A Jessica sabe seu nome agora. É uma vitória total. Isso mesmo. Ela sabe meu nome. E é por isso que ela vai me ouvir quando eu contar o que aconteceu.